Menininha do meu coração Eu só quero você A três palmos do chão Menininha não cresça mais não Fique pequenininha na minha canção Senhorinha levada Batendo palminha Fingindo assustada Do bicho papão Menininha Que graça é você Uma coisinha assim Começando a viver Fique assim Meu amor Sem crescer Porque o mundo é ruim É ruim E você vai sofrer De repente Uma desilusão Porque a vida somente É seu bicho papão Fique assim Fique assim Sempre assim E se lembre de mim Pelas coisas que eu dei E também não se esqueça de mim Quando você souber Em fim de tudo o que eu amei A gente não se esqueça de mim Ouviu E por nada A gente não se esqueça de mim O que eu não sei Quando você quer Do bicho A gente não se esqueça de mim E o que você quer É o que eu só Amém.